Ei, tudo bem? Espero que sim. Bom, já se perguntou por que a maioria dos seus relacionamentos fracassam? Bom, se você não souber a resposta, eu vou te dar. A maioria das relações possuem prazo de validade. E a esperança de possuir alguém sempre estará fadada ao fracasso. Porque as pessoas são caprichosas demais, opacas demais, egocêntricas demais para serem possessíveis. Elas podem até nos amar de volta, mas continuam vivendo suas vidas e desaparecem de tempos em tempos que não podemos prever e nem controlar. Não gostou do que eu disse? Hum, hum? Bom, eu espero que você se acostume com o fato de que na vida não temos garantia de nada a não ser da morte. Segundo Clarice Lispector, a vida é um soco no estômago. E segundo um escritor americano, o amor é um cão dos diabos. É, fique com essa. Até mais.